Olha como você deve fazer para retirar a casca do tronco da mangueira. Olha o que eu fiz primeiro, eu tirei todos os musgos daquela parte que não é viva da casca. Deixei aqui, já é a parte viva da casca. Olha para você ver, você tem que tirar toda essa sujeira aqui. Deixa somente a parte viva da casca e nós vamos tirar essa casca até chegar na madeira. Não faça cortes muito grandes se você for utilizar, faça cortes pequenos para que a planta consiga recompor novamente a sua casca, não deixando doença entrar, tá bom? E se você puder, depois que você retirar a casca, passar uma calda bordalesa, é muito bom que não deixe entrar doenças, tá bom? No pé de mangueira. Olha aqui, aqui eu tirei algum tempo atrás, já está quase fechado, tá vendo? Mas eu fiz um corte mais largo ainda, agora eu estou vendo que ela demora um pouquinho mais para fechar. Então é bom fazer cortes mais estreitos e pequenos, que ela feche com mais facilidade, tá bom? Então a primeira coisa que você deve fazer, você vai limpar o seu tronco, a parte que você vai tirar, igual eu fiz aqui, e depois você recua a ferramenta com muito cuidado, com a faca, com o facão, com a machadinha, você faz o corte para tirar a casca até chegar na madeira. E eu vou fazer isso e vou mostrar para vocês. Olha como é que ficou, tá vendo? Eu tirei a casca, olha a casca aqui, ó. E agora a gente vai lavar essa casca, bem lavadinha, vai ralar, um ralador e pôr para secar, né? É porque que as pessoas gostam muito de utilizar a casca da manga, porque a parte da mangueira que tem mais mangiferina são nas cascas do tronco. E nas folhas, né? As folhas, não aquelas folhas amarelinhas, novinhas, mole, mas as folhas jovens, que já estão maduras. E a casca são as partes que contêm mais mangiferina, e a casca do tronco é a parte que tem mais. Então quando um problema mais sério, talvez, como um problema autoimune, a gente dá preferência para utilizar a casca, quando vai tratar uma artrite, uma artrose, um problema mais grave, porque tem mais mangiferina, tá certo? E agora esse pedacinho aqui, ele vai se recompor, e logo a planta vai estar recuperada.